Cê sabe disso, tá Cristiniga Cê sabe disso, tá Cristiniga Tô maluco novas ideias maluca Tô maluco novas ideias maluca Papo de futuro esquece Não quero estresse Não bicho esquece Bicho tem estresse Cê sabe que também Bicho de videojoi 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 Eu tô maluco, você dá pra perceber Eu gosto aquelas baixas de fãs de cê sabe rever Eu tô maluco nesse traje cê sabe o que Eu não sei nem o que falar né Ela sabe muito que eu tô casti Ela sabe muito que eu tô casti Cê sumi cece Ela sabe isso que eu tô casti Cê não me esquece Ela sabe Eu não sei de nada por isso eu falo demais Tô contando a mano com as coisas Eu sou menino mais Essas bitches que me mandam Eu não sei mas eu tô fãs Eu tô maluco demais Eu não sei Eu não sei porque eu faz essa magia da área Ela sabe que eu gosto do jeito que ela me bola Eu tô maluco vendo ela pra passar no bingão Eu tô só no modo de sonho ựa Eu vou poder e cloro Eu tô maluco Eu não sei como você sabe Eu não sei o que eu não sei ou não Eu tô maluco squats мож Eu não sei se eu não sei Amém.